Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida A confiança, a esperança, o companheirismo e o amor entre esse casal Vocês todos foram convidados para compartilhar este momento Com a Gabriela e com o Felipe Porque são as pessoas mais importantes para eles, seguramente Nada em todo o mundo vai ser tão alto Eu estou procurando por todo meu tempo Quando eu estou com você É engraçado que nós devemos saber Oh, and it's love When we've lost control Maybe for once I can finally find my home When I'm with you There's no reason for why I'm intoxicated by your side Nothing in the world is gonna beat this high I've been searching for all of my life When I'm with you When I'm with you When I'm with you In that white dress I can't resist I can't resist I can't miss this Oh, and I'm with you Now I can see Everything Everything All around me Oh, and I'm with you Oh, and I'm with you I can see Everything Fall into place So, so perfectly Every time When I'm with you Cause when I'm with you Cause when I'm with you There's no reason for why I'm intoxicated by your side Nothing in the world is gonna beat this high I've been searching for all of my life When I'm with you When I'm with you Oh, and I'm with you When I'm with you When I'm with you When I'm with you There's no reason for why I'm intoxicated by your side Nothing in the world is gonna be this hard I've been searching Meu amor, como a linda história que estamos escrevendo Há oito anos eu não poderia imaginar Que aquele menino do abraço que acolhe Seria o amor da minha vida Seremos um só corpo, alma e coração E eu me sinto pronta pra viver com você A nossa fase mais feliz Te prometo ser companheira, paciente, amorosa e fiel Prometo que irei te beijar todos os dias ao acordar Prometo te admirar e te apoiar Prometo te ouvir e respeitar E prometo que nos dias difíceis, com a ajuda de Deus Eu nunca vou esquecer que o nosso amor é pra toda a vida Prometo te ouvir e te apoiar Quem diria, hein, nós dois aqui em cima desse altar Mas não tinha como não chegar Afinal, construímos um relacionamento muito saudável E valeu a pena Eu encontrei você Minha paz Minha alma Meu aconchego Você conhece teu jeito tão meigo e doce Sempre me acalmando nas minhas ansiedades, nos meus estresses E nas minhas conquistas, você sempre me aplaudiu, sempre me apoiou Erramos e acertamos Caímos e levantamos juntos Mas o que realmente importa é que amadurecemos e evoluímos Eu tenho certeza que diante de tudo que foi construído Nós formaremos uma linda família Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Eu tenho certeza que de tudo que foi construído Tchau. Tchau. Tchau.